Epicar Escola Preparatória de Cadetes da Aeronáutica, um concurso incrível que o Aprovação Virtual está trazendo para você um simulado ranqueado, é isso mesmo pessoal, e o melhor, totalmente gratuito. Aqui na descrição do vídeo você encontra o link para poder participar desse simulado, e aí você vai depois ter o ranking, então você vai saber como você se encontra diante dos demais concorrentes, é legal para caramba isso, mas Paulo eu não vou fazer Epicar, vou fazer outro concurso, então Paulo eu não vou nem fazer concurso, mas vale a pena também pessoal, é gratuito, você separa um dia para poder fazer um estudo, resolvendo questões do nível desse concurso, que é legal para caramba, e com o simulado você consegue se testar de fato, que é quando você se testa diante dos demais concorrentes, as demais pessoas, você consegue saber o seu rendimento relativo, vale muito a pena. Aqui também na descrição do vídeo pessoal, você encontra o link para participar do Arraia, sua aprovação pessoal, que vão ser três lives incríveis de matemática, com os conteúdos de matemática que mais caem nos concursos em geral. As aulas serão comigo, com o Chucrute, então muito bacana, não perca essa oportunidade. Então, olha, vem aqui agora na descrição do vídeo e se inscreve nesse evento, porque olha, tudo gratuito, um presente da aprovação virtual para vocês, tá bom? Tamo junto, beijo grande no coração de todo mundo, a gente vai se falando aí. Tchau, tchau pessoal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Legendas por Querida Criança de Deus